A boca fala A boca come A boca beija A boca bebe A boca faz falta Por isso, cuide bem dela Se tiver mais de 40 anos e for fumador Consumir bebidas alcoólicas frequentemente Se tiver um destes sintomas na cavidade oral Dores, alterações de cor Aumento de volume Ou outras queixas persistentes Evite problemas sérios Fale com o seu médico Uma campanha do Programa Nacional da Saúde Oral da DGS No âmbito de prevenção do cancro oral Aumento de prevenção do cancro Aumento de prevenção do cancro